Contemplamos um mundo onde incontáveis indivíduos desdenham abertamente de Deus, ridicularizando os cristãos e declarando nossa fé como uma mera fantasia em uma entidade ilusória. Eles nos menosprezam, negando arrogantemente a existência de Deus. Contudo, as Sagradas Escrituras nos alertam com veemência. Não nos deixemos enganar, pois ninguém pode desafiar Deus e ficar impune, conforme proclamado em Gálatas 6, versículo 7, onde está escrito Não vos deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Nesse mundo, não existe alma que possa zombar de Deus sem enfrentar severas consequências. Mesmo entre os fiéis, há quem acredite que Deus é somente amor e misericórdia, esquecendo de que Ele também é um fogo devorador, conforme declarado em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Nesta era derradeira, enquanto a igreja de Jesus Cristo ainda peregrina na terra, testemunhamos um aumento alarmante de escárnio contra Deus e contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Pior ainda, é pessoas que brincam com os dons espirituais, ridicularizando o dom de línguas, fazendo diversas chacotas com isso. Figuras públicas, atores famosos, sempre zomba de Deus e também das coisas espirituais. Uma dessas figuras, infelizmente, protagonizou um episódio deplorável ao zombar dos dons do Espírito Santo. Uma cena que realmente nos causa profunda indignação. Eu quero te pedir, não saia desse vídeo, fique até o final, que realmente o assunto aqui hoje é forte. Meus queridos e amados irmãos que assistem esse vídeo através deste canal, eu te convido agora a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho das notificações. Seja muito bem-vindo ao canal Filipe Câncio. Não esqueça de deixar o joinha. Eu estou muito contente e feliz por você fazer parte aqui deste canal. Se você ainda não faz, você já sabe o que você deve fazer. Conforme a palavra de Deus, ele promete recompensar cada um de acordo com as suas ações. Entre a multidão de incrédulos que zombam de Deus, um grupo notável pertence ao mundo artístico. Eles ridicularizam a santidade divina. Muitos enfrentaram graves consequências por suas ações irresponsáveis, sofrendo as repercussões negativas de seus próprios atos. Hoje abordaremos o caso de Simária, ex-integrante de uma das duplas mais reconhecidas e mais afamadas do Brasil, a dupla sertaneja Simone e Simária. Elas desfrutaram de imensa fama, poder, gramur em seu auge. Mas Simária brincou com o mundo espiritual, resultando em um trágico declínio em sua carreira. Diferentemente de sua irmã Simone, que se aproximou de Deus e tem vivenciado experiências espirituais maravilhosas, onde ela mesmo compartilhou em um vídeo. Um dia normal. E aí eu peguei e me levantei e Deus falou assim para mim. Se arrume, filha. Pegue o carro e siga. Eu me arrumei. Eu me lembro que eu coloquei um terno, uma blusa por baixo. Eu estava meio que social. Estava tudo organizado. Meio bonito. E aí eu peguei o carro e segui. Mas não tinha direção, não tinha endereço. Deus mandou eu ir. E eu, ó. E eu ia. E de repente, veio no meu coração e falou, para, é aqui. Aí eu parei num lugar que tinha assim muita gente. Só que pessoas que eu não conhecia. E depois eu vi um galpão muito grande. E nesse galpão, tinha gente ajudando a organizar. porque meio que ele estava em obra, sabe? Filho. E eu via nesse galpão lá, essas pessoas eu não conhecia. De repente, eu via uma pessoa pregando lá dentro, que eu conhecia. Que é duas pessoas pregando lá dentro, que eu conhecia. Duas pessoas muito power, usada. E aí, eu começava a chorar. Começava a chorar muito. Muito. Porque eu entendia ali, que Deus queria me trazer para aquele lugar, para ouvir aquilo, que estava sendo pregado e cantado. E louvando ali, o pessoal estava louvando. E eu, tipo assim, era, o choro era assim, de só luçar, de tanta emoção, de não conseguir parar de chorar, por Deus ter me levado àquele lugar, para ouvir tudo aquilo. E aí, eu me acalmava, e depois eu sentava assim, num banco. Nesse banco, estava sentado alguém que eu não conheço. Uma dessas pessoas estava pregando, estava em pé. E do meu lado estava a Bruna Carla, que é uma cantora gospel. E ali a gente conversando, que há pouco, uma das pessoas chegar e falava assim, como você vai parar aqui? Chorar de novo. É assim, controlavelmente, contando a história de como foi, contando que eu estava desarmada em casa, e que Deus mandou pegar o carro, e eu parei, do nada, naquele lugar, porque Deus mandou parar naquele lugar. Mas assim, foi muito especial, viver aquilo, sabe? Era uma coisa tão, de gratidão. que bom que eu estou aqui, que bom que você, como se ele não tivesse me abandonado, e tivesse dito, Senhor, vem comigo, eu vou te levar para você ouvir mais um pouco disso aqui, sabe? Infelizmente, Simária escolheu um caminho totalmente contrário. Antes da fama, ela frequentava igrejas pentecostais, ao lado de sua irmã Simone, familiarizada com os cultos fervorosos e repletos de manifestações, ela entendia a importância e a santidade dessas práticas pentecostais, pois ambas foram criadas nesse ambiente cristão. No entanto, um episódio marcante levou a separação da dupla Simone e Simária. Durante uma apresentação ao vivo no programa The Voice da Rede Globo, após uma performance de um candidato, Simária tomada por uma empolgação desmetida, ultrapassou os limites e fez uma brincadeira inapropriada que realmente, amados, constrangiu muitas pessoas, imitando um crente pentecostal falando em línguas. Isso deixou até o apresentador André Marques visivelmente desconfortável e sem palavras diante da situação. e complicada também. Eita! Drenébia! Eita! Difícil! Bótima! Bótimas! Dela canto Dela Súthia! Uma voz foi salva pelo público e agora eu tenho aqui três... O povo está crescendo sinta, meu... Arada Xandarabia! Gente! Simária! Eu falo sim! Meu Deus! Eu vou pra igreja, eu amo! Embora a Simária afirmasse que sua atitude foi apenas uma brincadeira inofensiva, é crucial reconhecer que não se deve brincar com assuntos espirituais. A Bíblia nos adverte que Deus não é objeto de zombaria e que colheremos o que plantarmos. Infelizmente, Simária enfrentou uma série de consequências negativas após esse episódio lamentável. O desentendimento entre as irmãs se intensificou evidenciando em uma situação transmitida nacionalmente durante a gravação do programa do Ratinho. Após diversos desentendimentos em entrevistas e shows, a separação oficial de Simone e Simária foi anunciada. Enquanto Simone alcança sucesso em sua carreira solo, Simária enfrenta dificuldades para prosseguir. Atualmente, ela tenta se reinventar e investir em sua carreira solo, mas enfrenta desafios significativos. Em uma palestra, Simária admitiu que a fama e o sucesso subiram a sua cabeça, contribuindo para as dificuldades que ela enfrenta atualmente. especialmente sendo uma artista famosa e ter passado por situações nos últimos tempos super malucas, assim, vendo meu nome na boca do povo. Porque normalmente o sucesso ele sobe a cabeça e você fica meio despirocado. O sucesso é como a fama, não é nem o sucesso, a fama. A fama, ela é traiçoeira. Você pode até dormir com ela, mas você não pode casar com a fama. Além disso, recentemente ela foi diagnosticada também com tuberculose ganglionar em duas ocasiões distintas, a segunda em 2018, levando ela a uma internação no hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Desde então, ela vive em constante apreensão devido a esta doença. Embora nós não podemos afirmar com certeza que a brincadeira de Simária com os dons do Espírito Santo tenha sido a causa definitiva de sua decadência na carreira, isso nos serve como um alerta importante de que nunca devemos desdenhar, menosprezar ou fazer piadas com assuntos relacionados a Deus, mesmo que pareçam inofensivos. O mundo espiritual é uma realidade mais profunda do que podemos imaginar. E interferir nele pode trazer consequências irreversíveis. Na palavra, amados, tem uma advertência bem clara em Gálatas capítulo 6 versículo 7 Não se engane de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear isso também ele colherá. Nós devemos agir com cautela a respeito das coisas espirituais pois nossas ações podem ter repercussões profundas e duradouras pois aqueles que brincam e desacreditam dos dons de línguas devem estar cientes do poder transformador que as manifestações desse dom podem ter na vida de uma pessoa fazendo com que ela se torne uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você desdenha e debocha dos dons espirituais você pode estar brincando você pode estar zombando do Espírito Santo. Está escrito na palavra aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nesse século nem no século vindouro. Mas as pessoas que estão no auge de sua fama no auge de suas carreiras costumam brincar costumam zombar costumam desdenhar das coisas relacionadas aos crentes aos cristãos ao mundo espiritual pois eles pagam caro. Pior de tudo que não paga somente aqui na terra eles podem pagar também após a sua partida desta terra pois o que mais importa a nós que somos cristãos não é uma vida plena de repleta felicidade de repleto regozijo aqui na terra não mas é após esta vida pois aqui tudo é passageiro mas quando nós partir daqui aí sim começa uma vida eterna ou regozijo eterno ou sofrimento eterno vai depender das ações de cada um de nós de como nós vivemos aqui na terra você concorda comigo que aquele que desdenha e debocha de Deus ele não fica impune comente aqui embaixo deste vídeo o teu comentário é muito importante para que eu saiba a tua opinião a respeito do assunto abordado aqui no vídeo Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo até o final não esqueça de deixar o teu joinha compartilha esse vídeo inscreva-se aqui no canal e é claro cuidado para que você não venha perder o direito mais sublime que um crente pode ter aqui na terra que é o direito de salvar a sua alma fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo